Quando eu me formei lá na Brão de Mauá, meu pai disse que eu era muito persistente, né? E nos últimos dias dele no hospital, ele falou justamente essa frase. Eu fiz questão de começar colocando essa frase porque pra mim significa muito. E eu espero que isso signifique também pra vocês, porque realmente, a gente só dá certo se a gente persistir em nossos sonhos e nossas ideias. E eu nunca, não esperava ouvir aquilo do meu pai naquele dia, principalmente porque ele tava nos últimos dias dele e ele falou, Nossa, minha filha, você ia ser bem sucedida em qualquer coisa que você fizesse, porque você é determinada, você é persistente, quando você quer algo, você vai até você conseguir. E ele não tava errado, sempre fui assim. E se eu tenho alguma coisa pra passar pra vocês, pra que eu já passei pra milhares de alunos graduandos, pós-graduandos, é isso. Eu tenho a persistência. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo chegaria. Não é. Poucos chegam ao sucesso. Mas, quem que chega? Quem tem persistência, quem acredita?